Ok, então continuando da onde a gente parou, a gente vai falar agora sobre comparações. Como eu falei, frequentemente você precisa, num programa, comparar objetos e a partir dessa comparação o seu programa vai decidir se vai executar uma ação ou outra. Para comparação, a gente usa no Python ou em outras linguagens um objeto chamado booleano, uma variável booleana que só tem dois valores, true ou false. E aí, para você fazer essa comparação, para retornar o valor dessa variável, a gente tem o sistema de operadores de comparação, que são os seguintes. Se você quer comparar, por exemplo, se um número é menor que o outro, você vai usar esse símbolo que a gente conhece, menor que ele. Menor ou igual, esse daqui. Quando você quer comparar se um objeto é igual ao outro, aí você vai usar dois símbolos de igual, igual ou igual, chamando operador de igualdade. Maior que, maior ou igual, maior que, ou quando você coloca exclamação igual, você vai testar se um objeto é diferente do outro. Eu chamo a atenção aqui, e aqui está a nossa segunda caixinha de alerta, eu chamo a atenção para o seguinte, frequentemente, quando a gente começa a programar, se você não tem muita experiência, é muito fácil cometer o seguinte erro. Você quer fazer uma comparação, ou seja, você quer comparar se dois elementos são iguais, e no lugar de usar igual ou igual, você esquece e coloca um igual só. Mas lembra que um igual é o operador de atribuição. Quando a gente viu variável, a gente viu que x igual a 5 atribui o valor 5 à variável x. O problema é que, às vezes, se você fizer isso, pode ser que o Python não dê um erro, porque a sintaxe está certa. Mas a lógica é que está errada. Então, você está querendo fazer uma comparação, para ver se dois elementos são iguais, mas, na verdade, você está atribuindo um valor a uma variável ou a outro tipo. Então, quando a gente vai fazer comparação, comparar se dois objetos são iguais, a gente tem que ter cuidado para ver se está usando, de fato, o igual ou igual, que é o operador de igualdade. Então, vamos fazer um exemplo. Suponha que a gente entrou lá no Júpiter e digitou isso aqui. 7 igual ou igual a 8. Ou seja, eu quero comparar se 7 é igual a 8. O que o Júpiter vai retornar para você vai ser a palavra false, que é o valor da variável booleano. Lembra que a variável booleano, o objeto booleano, ele só tem dois valores. Ou ele retorna true ou ele retorna false. Nesse caso aqui, obviamente, ele retorna false. Se você colocar 4 maior ou igual a 3.18, ele vai retornar true, obviamente. O que é interessante dessa comparação é que você pode guardar o resultado de uma comparação em uma variável. Então, por exemplo, vamos supor que você defina aqui a variável var com igual. Aqui, nessa parte aqui, você está fazendo a atribuição. Está fazendo a atribuição, var com igual. Aqui, você está fazendo a comparação. Então, ele primeiro vai testar 5 igual a 2. Vai ser false. Ele retornou a variável booleana false. Esse valor da variável booleana, false, ele vai atribuir, então vai ser atribuído a essa variável var.comp. var traço baixo comp. Então, em qualquer lugar no programa que você chamar essa variável, ele vai ter esse valor false. Você também pode comparar as strings. Por exemplo, se você quer verificar se um string é igual a outro, ou diferente do outro, você pode escrever esse string, por exemplo, teste, quero ver se ele é diferente em teste 1. E, obviamente, é. Então, ele retorna true. Se eu... Ele retorna true, porque eu estou comparando se eles são diferentes. Eu quero saber se esse é diferente desse. Eu falo, é, é diferente. Isso aqui é true. Se eu tivesse colocado igual, obviamente, ia retornar false. Agora, a gente pode fazer comparação de inteiro, de flutuante, de string ou de complexo. Uma coisa que a gente nunca deve fazer no programa é comparar uma igualdade, usar o operador de comparação de igualdade para flutuantes. E a razão disso é que flutuantes, eles têm uma precisão finita no programa de computador. Então, um exemplo, esse exemplo aqui. Eu vou digitar esse exemplo no júter para ficar mais claro. Então, por exemplo, se você quiser comparar se 2 é igual a 2, não tem problema, ele vai retornar true. Agora, suponha a seguinte situação. Eu vou definir A como sendo uma variável A como sendo 0.01. E vou definir B como sendo 0.1 elevado ao quadrado. Ora, 0.1 elevado ao quadrado é 0.01. Portanto, se eu fizer A igual a B, ele deve retornar true, certo? Errado. Retornou false. Por quê? A razão disso é a precisão de B. Se você mandar imprimir o valor de B aqui, fazer print B, você vai ver que B não é exatamente 0.01. Aqui no final tem um número que não é 0 devido à precisão desse cálculo. A precisão do computador geralmente é 15 e 16 casos decimais. Quando ele realiza esse cálculo devido à precisão, ele não consegue chegar no resultado 0.01. Obviamente que ele chega no resultado muito próximo. Mas não é exatamente 0.01. Então, quando você faz essa comparação, ele vai retornar false. Então, a dica é, você sempre pode comparar igualdade de números inteiros ou strings. Não faça isso com floats. Obviamente, você pode usar qualquer operador de comparação, maior, menor, diferente, para floats. Mas o que eu estou falando é que, especificamente para o caso do operador de igualdade, você não deve usar para floats. Aí você pode perguntar, ora, mas e se eu precisar fazer isso no programa? Como eu faço? Bom, as pessoas que desenvolveram Python pensaram nisso e colocaram lá dentro daquele módulo math que nós vimos, uma função que compara dois flows dentro de uma certa precisão. Então, lá naquele módulo math tem uma tem uma função chamada isClose. Então, se eu fizer isCloseAB ele agora vai retornar true. ou seja, dentro de uma certa precisão, nesse caso aí, em torno de 10 a menos 9, 10 a menos 12, eu não me lembro bem, o valor default, ele vai retornar a B como bem próximos. Ele vai dizer que é true dentro de uma precisão. Você também, se você quiser, você pode definir qual é a precisão no qual essa comparação vai ser feita. Então, para isso, você vai colocar aqui, A, B, S, ou seja, qual é a tolerância absoluta que você quer para essa comparação. Por exemplo, se eu colocar eu vou colocar 10 a menos 8. Ou seja, eu quero que você verifique se A é igual a B dentro de uma tolerância de 10 a menos 8. Se eles estão diferentes, se a diferença deles é menor que 10 a menos 8. Então, se você vai fazer isso, ele vai retornar true. Que, obviamente, nesse caso, a tolerância, a diferença entre eles é ainda menor que 10 a menos 8. Então, se você, por acaso, precisar comparar igual, comparar floats para verificar se eles são iguais, a maneira que você vai fazer é essa aqui, e não essa. Se for inteiro a string, não tem nenhum problema. Você pode usar essa forma. Ok? Eu sugiro que depois vocês tentem brigar com isso aqui usando diferentes valores para ver o que acontece. uma das vantagens dessa variável booleana é que em Python, em Python e em outras linguagens, na verdade, você pode associar uma variável booleana com um inteiro. Então, quando você faz isso, o inteiro associado ao false vai ser zero. e qualquer outro inteiro diferente de zero o Python vai interpretar como true. Então, por exemplo, se você escreve a igual a zero, b igual a 57 e converte esse inteiro com booleano, ele vai retornar false. Vai retornar false porque zero é interpretado na variável booleana com false. Qualquer coisa diferente de zero ele vai interpretar como true. Você também pode converter o booleano com inteiro. Se você converter o booleano com inteiro, o zero vai ser false e o true vai ser um. E você pode usar isso eventualmente no seu booleano. No final, eu vou mostrar como isso pode ser útil. Ok. Como eu falei, você pode comparar não só números, você também pode comparar strings. Para comparar strings, tem um operador interessante chamado in. E a ideia é o seguinte, supõe que você tem uma frase, uma palavra, seja lá o que for, e você quer saber se uma determinada letra ou um determinado conjunto de letras estão naquela frase ou naquela palavra. Você pode testar isso usando esses operadores lógicos, nesse caso, o operador in, para saber se aquela letra está na sua palavra. Então, por exemplo, print in um Python, ele vai ver que nesse string Python tem a letra Y. Nesse caso, esse print vai retornar verdadeiro, vai retornar true. Como o Python faz diferença entre maiúsculos e minúsculas, se você colocar Y maiúsculo, ele vai retornar false. Vou fazer um exemplo. print in, print in, in, e você vê que quando você tem uma palavra reservada do Python, ele pinta de verde no Jupyter, in, Python, retorna true, que obviamente Y está em Python. Mas se você colocar letra maiúscula, ele vai retornar false. porque lembre-se que Python faz diferença entre maiúsculos e minúsculos. E aí, aqui, obviamente, X não está em Python, isso aqui vai retornar false, isso aqui vai retornar false, porque o que está em Python é P maiúsculo e não P minúsculo. Esse aqui vai retornar true, porque TH está na palavra Python. E, obviamente, o de baixo vai retornar false. Sugiro que vocês tentem isso depois, tá aí. tentem todos os comandos que eu vou botar aqui, depois quando vocês forem estudar, tentem colocar esses comandos, repitam essas operações no Jupyter. Mas você também pode fazer o contrário, tá? Você pode querer saber se uma letra não está no seu string, uma letra, uma palavra, um conjunto, não está no seu string. então, se você colocar print y not em Python, ele vai retornar false, porque isso está em Python. E se você colocar p not em Python, ele vai retornar true, porque p maiúsculo não está em Python, que está em Python, desculpa, porque é meio minúsculo, não está em Python, está em Python, p maiúsculo. Então, isso é muito útil quando a gente faz comparações, e aí a partir do retorno dessa comparação, true ou false, você decide a partir desse ponto que o programa vai fazer. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco com os exemplos que eu vou dar. Bem? Alguma pergunta até aqui? Ok. Bom, por enquanto, a gente só fez comparação, a gente aprendeu como comparar objetos, está usando esses operadores lógicos. Agora, a utilidade disso, de fato, é você jogar esse operador numa condição e a partir dessa condição você vai dizer o que o seu programa vai fazer. Então, num programa de computador, e isso, na verdade, é o caso para quase todas as linguagens, pelo menos as linguagens que eu conheço, quase todas elas usam essa palavra IF, que é uma palavra de condição. E no caso do Python, a maneira que você escreve a sua condição é o seguinte, você coloca IF, espaço, e aqui você escreve a condição. A conjeção é exatamente aquela comparação, é uma comparação que vai retornar true ou false. Então, o que vai estar escrito aqui, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, o que vai estar escrito aqui é uma comparação usando aqueles operadores de comparação que eu mostrei, maior, menor, agora, etc. E a partir disso, ele vai retornar, essa comparação vai retornar um boleano true ou false e a partir disso o IF vai decidir o que fazer. Quando você escreve isso, você escreve a condição e bota dois pontos. Isso aqui é importante. Quando você quer dizer o que o programa vai fazer depois disso, necessariamente você vai dar quatro espaços depois do IF. Então, você vai colocar IF, condição, e ele vai avaliar essa condição. Se essa condição for true, então, o que está aqui dentro vai ser executado. Se for false, ele vai pular esse bloco todo. Agora, o que é importante aqui é o seguinte, a maneira que você escreve isso é muito crucial. Você vai colocar IF, condição, dois pontos. Aqui embaixo, você vai dar um espaço a partir do IF. O que está escrito aqui não pode estar alinhado com o IF. Ou seja, espaço, nesse caso, conta. Porque o Python vai entender o seguinte, tudo que tiver recuado a partir do IF está dentro do bloco. Tudo que tiver alinhado ao IF aqui não está dentro desse bloco IF. Então, recapitulando. Você vai escrever IF, vai colocar a condição, essa condição vai ser testada. Se for true, o que está aqui dentro ele vai ser executado. Se for false, o que está aqui dentro não vai ser executado, ele vai pular para um bloco que já está fora do IF. Ele só vai entrar no bloco IF se essa condição for true. E como você sabe se um comando ou um conjunto de comandos estão ou não no bloco IF? O que está no bloco IF vai ser tudo isso que está recuado, tudo isso que está no espaço. Quando você usa, por exemplo, o Jupyter ou o Spyder, quando você escreve isso, dá dois pontos e dá enter, automaticamente ele já vai dar esse espaço para você. O que você não pode esquecer é que depois de terminar esse bloco IF você voltar e continuar escrevendo o programa a partir dessa coluna aqui, dessa mesma coluna do IF. Ok, então vamos fazer um exemplo. vou definir uma variável X como está lá, X igual a 7. Então agora eu vou fazer um programa para testar se essa variável é menor ou é menor que 10 ou não. Então, IF, depois do IF eu escrevo a condição, quero testar, se X é menor do que 10. Então isso aqui é uma comparação, isso aqui vai retornar true ou false. Dois pontos. Note que assim que eu der o enter, ele já recua, o cursor já recua, ou seja, eu já estou dizendo, olha, se você quer escrever um IF, escreva nesta coluna aqui. Esse espaço aqui pode ser quantos espaços que vocês quiserem, mas em geral se convencionou usar quatro espaços no Python. mas pode ser dois, três, o quanto você quiser. O importante é que tudo esteja alinhado. Então, eu vou dar o comando. O comando que vai ser executado se essa condição for satisfeita. print X é menor que 10. Então, se isso aqui for true, ele vai entrar aqui e imprimir essa linha X é menor que 10. vamos supor que eu quero imprimir outra coisa. Quero imprimir a mesma coisa. Mesma coisa. Agora, é nórdia. Se você der qualquer comando que está abaixo desse, esse comando tem que estar alinhado ao de cima. Tudo tem que estar alinhado. Agora, como eu faço para sair desse bloco IF? Recuo. Então, esse print aqui, esse comando que eu vou escrever agora, ele está alinhado com o IF. Ou seja, ele não está dentro do bloco IF. Tudo que está dentro do bloco IF tem que estar recuado em relação à palavra IF. Então, essa linha deixa eu ver alguém pedindo para entrar aqui. Esta linha não está no IF. Então, eu vou rodar. Então, o que vai acontecer? Definir x igual a 7. Ele vai chegar aqui e vai fazer esse teste. Ora, vou testar se x é menor que 10. Como x é 7, obviamente, menor que 10. Portanto, isso aqui é true. Como isso aqui é true, nesse caso aqui, como isso aqui é true, ele vai entrar dentro do bloco IF. Dentro do bloco IF. E aí, vai executar tudo que está dentro desse bloco. Ele vai imprimir x é menor que 10. Está aqui. E vai imprimir a mesma coisa. Quando eu venho para cá, ou seja, quando eu dou o próximo comando que está alinhado com o IF, o Python entende que isso aqui agora não faz mais parte desse bloco IF. Então, isso aqui sempre vai ser executado independente do valor x, porque ele não está mais dentro desse bloco. Vou botar aqui, x igual a 11. Como x é igual a 11, você vê que essas duas linhas, elas não foram impressas, porque isso aqui retornou agora false. Quando ele retorna false, ele ignora tudo que está aqui e passa para o próximo comando fora do bloco IF. Então, você vê que ele não imprimiu nem esse, nem esse, imprimiu apenas esse. Porque essa linha não está sujeita a essa condição. Tudo bem? Bonito, não é isso? Operador lógico, muito legal. Então, está aí esse exercício para vocês brincarem. agora, no seu programa, em geral, você não vai encontrar só um IF. Em geral, você pode encontrar no programa vários IFs, ou seja, o teste de várias condições. E algumas vezes, você precisa testar mais de uma condição. Naquele exemplo anterior que eu dei, eu estava testando uma única condição, x menor do que 10. mas às vezes, você precisa testar uma, duas, três, quatro, muitas condições. Então, para isso, existe dois operadores em Python, chamado AND e OR. O operador AND, eu digo que é um operador exclusivo, porque a sua condição, quando você usa AND, a sua condição só vai retornar TRUE, se todas as comparações forem satisfeitas. O operador OR já é um operador inclusivo, pode ser um ou outro. Se uma das comparações forem satisfeitas, ele já está ok, já vai retornar TRUE. Então, vamos para um exemplo para ficar mais claro. Suponha que x é igual a 3 e y é igual a 5. E aí, eu vou escrever várias condições para testar os valores dessas variáveis. Então, por exemplo, vamos supor que eu escreva IF x é igual a 3 e y é igual a 5. Nesse caso aqui, ele vai testar x é igual a 3 e ver que é TRUE. E vai testar y é igual a 5 e ver que é TRUE. Esse e esse são TRUE. Portanto, essa condição é satisfeita, porque quando eu coloco a palavra AND, eu estou dizendo, olha, eu só quero que essa linha aqui saia como TRUE se essas duas condições forem satisfeitas. Se só uma delas for satisfeita, não adianta. Nesse caso aqui, ele vai entrar nesse bloco IF e vai imprimir x é 3 e isso é 5. Mas agora você pode testar, por exemplo, se x é menor do que 5 ou y é maior do que 5. Aí ele vai testar x menor do que 5, ok, está correto. Então, isso aqui é 2. y maior do que 5, isso aqui é falso, porque isso é 5, não é maior do que 5. No entanto, como eu usei o operador OR, esse bloco todo retorna TRUE se uma dessas condições for satisfeita. Como essa aqui é satisfeita, ele vai entrar nesse bloco IF, porque essa aqui é satisfeita. Eu estou querendo essa ou essa. Qualquer uma das duas vai. Se uma das duas for TRUE, ok, execute o que está dentro desse bloco. então ele vai executar esse bloco aqui. Por outro lado, se eu usar essa condição x menor do que 5 e y maior do que 5, isso aqui vai retornar um falso, porque x é menor do que 5, ok, está valendo. Mas y não é maior do que 5. Então, nesse caso aqui, como eu estou exigindo que eu quero que as duas condições sejam satisfeitas e nesse caso as duas não são, ele vai retornar false. Portanto, ele não vai entrar nesse bloco e não vai imprimir essa linha que está aqui. Sempre que você tiver em dúvida sobre o que ele vai fazer, o ideal é você pegar um exemplo simples, como eu dei, e testar se ele retorna true ou false. Inclusive, é uma coisa que você sempre deve fazer nos seus programas. Antes de executar qualquer coisa, pegue um exemplo simples que você conhece, que você sabe o resultado, e teste para ver se o seu programa está retornando o valor esperado. A gente chama de validação. Você tem que validar o resultado do seu programa com os resultados que você já conhece, para ter certeza que ele está funcionando bem. Bom, tem uma outra palavra que a gente usa que é chamada else, que é o seguinte, vamos supor que você quer que o seu programa sempre execute algum comando, mesmo que nenhuma das condições do if seja satisfeita. Nesse caso, a gente usa a palavra else, formando um bloco que a gente chama if else. E para usar o else, você vai usar a mesma sintaxe, else, dois pontos, vai dar quatro espaços, e tudo isso aqui tem que estar alinhado, esse comando tem que estar alinhado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar a condição, se for true, vai entrar e executar, se nenhuma das condições foram satisfeitas, else quer dizer, se nada do que isso for feito, se nada do que está estabelecido assim foi executado, execute agora esse comando. Note que nesse caso as palavras if e else elas devem estar alinhadas. Então, vamos supor que eu tenho x igual a quadra. If x maior que 2 imprima x a maior que 2. Se não, x é menor que 2. Note que se essa condição aqui for satisfeita, ele vai imprimir isso aqui e vai ignorar o else. o else só vai ser executado se todas as condições do if acima não forem satisfeitas. Ok? Alguma pergunta até o momento? Ok? Então, voltando. Continuando, aliás. Vamos falar um pouco agora dos strings. Nas aulas anteriores, eu já dei para vocês alguns exemplos de strings, como a gente defende strings, mas tem muita coisa, tem muita operação que a gente pode fazer com os strings. Os strings têm vários métodos. Lembra que a gente falou de método na aula anterior? método é uma função objeto. Então, eu não vou ter tempo aqui de falar de tudo que a gente pode fazer em Python com os strings, mas eu vou dar uma introdução e a partir daqui eu acho que você pode continuar bem por conta própria. Primeira coisa, deixe-me falar como a gente define o string. Em Python, eu tenho usado essa maneira de definir strings, ou seja, entre aspas duplas, isso aqui é chamado double code. Mas você também pode usar aspas simples, tanto essa forma quanto essa é entendido pelo Python como um string. Existem algumas operações, alguns operadores, melhor, matemáticos que só podem ser usados com strings. Basicamente o dois, é o mais e o multiplicação, você pode usar os operadores com strings. Mas o que é que ele faz? Obviamente, os strings não são flutuantes nem inteiros, então ele não vai realizar operação matemática. O que ele vai fazer, então? Suponha que você tem dois strings, digamos, AB e CD, e você quer juntar os dois. Se você fizer AB mais CD, ele vai fazer exatamente isso, juntar AB com CD, ABCD. Então vamos supor que você tem um string que é 56 e o outro que é 1. Se você fizer 56 mais 1, ele vai retornar não 57, porque esses 56 e esse 1 não são nem table nem tudo antes. Eles são strings. Então ele simplesmente vai juntar o string 56 com o string 61 para formar o string 5.6. Algumas vezes você, por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma, imprimir alguma coisa do seu programa, um output com várias linhas e você quer que essa linha tenha, tome toda a tela, por exemplo. Então você não ficar toda hora digitando um monte de linha no seu programa, você pode simplesmente colocar o string vezes o número de repetições que você quer. Então se você colocar esse string vezes 4, ele vai pegar isso aqui e imprimir 4 strings desses. E o legal é que você pode combinar. Então, por exemplo, se você pegar o string A e multiplicar por 4 e somar com B, lembre que a multiplicação tem precedência sobre a soma, então ele vai fazer A vezes 4, A, 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 mas no final vai juntar com B. Então, dessa forma você consegue juntar strings. Ok. Agora vamos supor que você, que a saída do seu programa é um string, ou dois strings, ou seja lá como estiver, ou digamos uma frase grande ou duas palavras, e você quer separar bem uma palavra da outra. Vamos supor que você tem A igual a coluna 1, desculpa, A igual a todos strings, coluna 1 e coluna 2. Mas eu não quero que ele imprima coluna 1 e coluna 2 próximos do outro, eu quero que eles sejam impressos de forma bem afastada. Então, para isso, existe um comando chamado bar T que você coloca dentro do string. Coluna 1, coluna 2, isso aqui é o string, mas se eu botar barra T coluna, o Python vai entender que você quer tabular esse string aqui. Então, ele vai imprimir coluna 1 e quando ele imprimir coluna 2, ele vai dar literalmente um tabu, ele vai tabular, ou seja, ele vai dar aquele espaço padrão de tabulação e imprimir aqui a coluna 2. Agora, vamos supor que você tem um string enorme e quando você quer imprimir esses strings de modo que ele fique um abaixo do outro. Então, você tem vamos supor que você tem vários palavras, física, química, matemática e biologia. Isso tudo é um só string. Se na frente de cada palavra dessa você colocar N, o Python vai entender que depois de imprimir o primeiro, você quer que a segunda seja impressa na próxima linha, que a terceira seja impressa na próxima linha e assim por diante. Então, quando você der esse comando print, ele vai imprimir esse mesmo string dessa forma. nota que isso aqui não são três diferentes strings. Tudo isso aqui é o mesmo string. Física, química e biologia é o único string que ele está apresentando de forma separada por esse comando que você vê. Tudo bem? Ok. Agora, a gente pode fazer coisas mais interessantes com strings. E isso aqui é uma coisa que eu sugiro que vocês treinem bem porque slice é uma coisa que a gente usa muito em Python, principalmente quando a gente for estudar arrays. Mas a gente já pode começar a usar essa técnica chamada slice em strings. O que acontece? em Python o Python ele associa cada caractere do string a um inteiro. Uma sequência de inteiro e esse inteiro sempre começa com zero. Então, por exemplo, suponha que você tenha aqui esse string Python. Esse string ele é indexado da seguinte forma. Tem índice associado a ele da seguinte forma. O P é a primeira letra ou seja, tem índice zero a primeira letra tem índice zero não é índice um. O Y tem índice um o T tem índice dois e assim por diante. Ele é indexado dessa forma. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Qualquer sequência em Python sempre começa com zero não começa com um. Isso é útil para quê? Vamos definir aqui esse string. Python. Isso é útil para quê? Bom, como isso aqui é indexado em uma sequência de nomes inteiros de modo que o primeiro índice é zero se eu fizer S essa notação me diz o seguinte S coxete zero me diz que eu vou pegar a primeira letra do string S ou seja, ele vai retornar a letra P. lembrando toda sequência começa em zero então a primeira letra tem índice zero esse número que vai dentro desse coxete aqui é o que a gente chama de índice então quando eu escrevo essa notação se você não está acostumado isso aqui quer dizer o seguinte eu quero o índice eu quero a letra que tem que está no índice zero na posição zero do string S se eu botar aqui S coxete dois ele está me dizendo eu quero a terceira letra porque essa aqui é a primeira essa aqui é a segunda e essa é a terceira mas como a contagem sempre começa em zero então esse aqui tem índice zero esse tem índice um e esse tem índice dois então a letra que está na posição índice dois é T mas aí eu posso fazer coisas mais interessantes vamos supor que eu queira que eu queira todas as letras que estão na primeira posição na segunda e na terceira então se eu quero todas as letras que estão na primeira na segunda e na terceira eu vou fazer o seguinte vou colocar zero porque eu quero a letra que está na primeira posição e a primeira posição tem índice zero agora essa notação dois pontos significa o seguinte eu vou correr esse string começando do zero até essa posição como eu quero essa letra aqui essa letra está na posição essa letra T está na posição 3 ou seja isso aqui vai me retornar um string que começa com a letra zero e termina na posição 3 termina na posição 3 quer dizer que ele vai terminar no índice 2 0, 1, 2 então está aí vai retornar PID ele retorna substring note que se você pensar em termos de índice esse último índice aqui não é não é incluído nessa nessa nesse corp esse último índice aí ele diz qual vai ser a letra da última posição só que tem um detalhe se você for ler um programa em Python você nunca vai ler slice escrito dessa forma porque existe uma forma mais simples no lugar de escrever 0 3 você pode simplesmente esquecer esse zero e deixar só esquecer esse zero e deixar só assim isso é uma notação muito legal do Python isso aqui quer dizer o seguinte se você não tem nada e tem dois pontos e tem um número depois implicitamente isso aqui está dizendo que o primeiro posição é zero então está aí retornarizando é a mesma coisa deixa eu dizer que inicialmente essa sintaxe ela é bem confusa inicialmente quando você tem o primeiro contato com a sintaxe é confusa mas na medida que você vai usando você vê que é uma ferramenta poderosíssima agora vamos supor que eu queira até a posição 5 até a posição 5 vai começar em 0 e vai até a posição 5 lembra que a posição 5 ele tem índice 4 porque começa em 0 então 0 1 2 3 4 então ele vai imprimir ó parte se você não colocar nada se você não colocar nada se você não colocar só os dois pontos ele vai entender que você quer tudo então qual é a ideia deixa eu fazer um comentário a sintaxe para você usar a regra para você usar slice é o seguinte você sempre vai colocar na primeira posição o início ou seja o índice a partir do qual você quer que ele comece a fazer o corte aqui você vai colocar o final ou seja a posição final lembra que a posição final é o índice menos 1 se você colocar 5 ele vai até o índice 4 e aqui você vai colocar o passo ou seja ele vai de quanto a quanto por default ele sempre vai de 1 em 1 mas você pode usar qualquer passo então por exemplo eu quero agora não vou colocar nada aqui ou seja eu quero vou colocar aqui para ficar mais eu quero que ele comece no índice 1 ou seja vai começar nesse eu quero que ele vá até digamos o o o o 4 mas agora eu quero que ele vá pulando de 2 em 2 assim eu quero que ele vá até a posição 5 ou seja até o índice 4 pulando de 2 em 2 então o 1 é esse aqui o 1 é o y colocou aqui 0 1 2 3 4 tem alguém que tentando entrar então você tem 0 1 2 3 4 então o 4 é o o então em princípio ele vai de y até o o mas como ele vai pulando de 2 em 2 ele não vai imprimir o t ele vai pegar esse como eu quero que 2 em 2 ele pula esse e imprime esse o h como ele vai até aqui até o 4 então ele vai como ele vai pulando de 2 em 2 ele não vai imprimir o u de uma maneira mais legal você também pode fazer o seguinte agora eu quero que você tenha eu quero esse último aqui esse 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 número final também pode ser negativo então se você escrever assim ele vai agora entender o seguinte eu quero que vá eu quero que você pegue todos os números menos o que o último quando você quando você escreve essa forma negativo ele entende que esse aqui é o menos 1 esse aqui é o menos 2 esse aqui é o menos 3 e assim por diante agora ele faz o contrário então se você fizer isso ele vai pegar todos menos o último então se você fizer menos 2 ele vai pegar todos menos os dois últimos e agora eu também posso fazer o seguinte agora eu quero essa notação aqui diz o seguinte como não tem nada aqui na frente início vai ser 0 como não tem nada aqui no meio aqui no meio é o final se não tem nada quer dizer que eu quero até o último mas eu quero um passo que você faça isso num passo de 2 em 2 ele vai pegar o primeiro que é 0 vai até o último mas vai num passo de 2 em 2 ou seja vai pegar esse vai pular esse vai pegar esse desculpa vai pegar esse porque eu quero 0 vai pular esse vai pegar esse vai pular esse vai pegar esse e vai pular esse porque vai pular o n porque eu passo de 2 em 2 então sugestão pra vocês peguem depois hoje amanhã vou terminar a aula peguem o string e façam brincadeira pra ver o que retorna então se divirtam com isso é muito divertido é um joguinho bom é melhor do que jogar o seu jogo no computador de repente você pode até fazer um jogo com isso então aqui no slide tem alguns exemplos de de slice então eu sugiro que vocês tentem por exemplo aqui com o passo 2 que eu falei aqui não tem nenhum exemplo negativo mas tentem fazer ok bom como eu falei o string é um objeto é tudo em Python é um objeto e o objeto ele tem seus métodos existem muitos métodos pra trabalhar com o string muitos muitos nisso tem tantos que eu não vou conseguir falar de todos eles aqui então eu coloquei aqui um link pra uma página onde está descrito lá os vários métodos basicamente todos os métodos de strings que existem pra você trabalhar em string com Python eu vou apenas ilustrar alguns deles então suponha que você tem um string chamado uma rink e vamos supor que eu queira colocar transformar todas as letras desse string em letras maiúsculas em capital letra então você vai usar um método chamado upper lembra que quando a gente usa o método a gente usa é parentes então a.upper retorna o string transformado todas em letras maiúsculas deixa eu fazer uma observação aqui um string é um objeto em Python que a gente chama de imutável quando você faz o slice ou quando você faz uma transformação dessa você não muda o string original o string original continua sendo esse aqui então na verdade você o que ele faz é é é uma cópia desse string que está guardado em uma outra posição da memória ele não ele não altera o A porque A sendo string é um objeto imutável eu estou chamando a atenção disso porque depois a gente vai ver mais adiante objetos que são mutáveis então esse string é um objeto imutável então exemplo B igual a A B C D então B ponto upper ok mas se você mandar aqui imprimir B você vê B continua sendo quem ele sempre foi você pode inclusive se você quiser guardar isso aqui numa variável então agora eu estou imprimindo B maiúsculo B maiúsculo é a transformação de B ou seja outro string o string original continua sendo sendo o mesmo você não altera o string quando você faz isso porque o string é um objeto imutável são outros métodos por exemplo você pode querer ao contrário você pode querer transformar todas as letras em minúsculos então você usa o método a.lower e vai transformar todas as letras em minúsculos mas você pode também fazer o seguinte eu quero transformar as que são maiúsculos em minúsculos e vice-versa que são os minúsculos em maiúsculos então tem a opção swap case se você aplicando aqui você vê que M e C viram minúsculos e as outras que eram minúsculos viraram maiúsculos são swap case mas você também pode você também pode retirar ou substituir substituir um string por outro vamos supor que você quer pegar o string A que é o M e R e I e transformar e substituir o Q e R por a Sklodowska que é o nome solteiro da Marie K.R então você vê aqui A.replace onde tiver Q e R ele vai substituir isso para o Sklodowska então substituiu lembrando que isso aqui isso aqui isso aqui é um novo volta a afirmar isso aqui é um novo string o A continua como ele está o A continua sendo Marie K.R ok então sugiro que depois vocês chequem esse link tem lá disponível todos os métodos que são muito são muito mais do que esses que eu mostrei todos os métodos todos os métodos disponíveis para strings em parte antes de continuar deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci tem um comando que geralmente é útil que é um comando que retorna o tamanho do string é o comando len len é short de length comprimento então se você botar len ele vai te dar o tamanho desse string que obviamente é 4 nós que espaço também é contado como string se você der um espaço aqui ele vai dizer que tem 5 ou seja 5 aractérias ok tem uma uma um método um método muito útil em Python para string chamado format qual é a utilidade dele uma delas é você imprimir valores que são muito grandes de uma forma aproximada que você deseja então esse método formático ele funciona da seguinte forma suponha que você tem aqui alguma conta do seu computador e você quer imprimir qual vai ser a resposta dessa conta vamos supor por exemplo que você quer imprimir o valor de pi mas você quer imprimir o valor de pi não com 15 casos decimais se você fosse imprimir pi é só com 3 casos decimais então você pode fazer o seguinte lembra da aula anterior que eu posso o valor de pi ele está guardado no módulo math simplesmente chamando mt.pi como está aqui então o que é que isso aqui está dizendo eu vou escrever esse string o valor de é onde isso daqui essa chave e essa vão ser substituídas por o que você colocar dentro desse método formato então nesse caso quando você coloca escreve esse colchete dessa forma note que o string ele é fechado aqui cuidado para não pegar isso daqui e jogar aqui daí aqui você fecha o string você fecha o string e bota ponto ou seja você está chamando o método do string então quando você coloca esse ele vai entender que esse camarada aqui vai receber o primeiro argumento dessa função formato então o pi vai entrar aqui e esse camarada aqui vai o pi aqui é um string ou seja a palavra pi vai entrar aqui e esse camarada aqui vai receber o segundo argumento da função que é essa daqui agora o segundo argumento dessa função note que o segundo argumento não é o string é o valor de pi ele vai retornar o valor de pi e colocar aqui o que significa essa notação esse ponto 3f aqui significa que ele vai escrever esse número com três casas decimais esse número aqui é um flutuante com três casas decimais então ele vai imprimir o valor de pi ou seja note que isso daqui foi substituído pela palavra pi é isso daqui isso aqui foi substituído pelo valor de pi que foi jogado aqui com três casas decimais deixe-me dizer que isso daqui não faz parte isso aqui não faz parte do comando eu só coloquei isso aqui para indicar que essa linha de baixo está na mesma linha de cima porque como não cabia nesse bloco eu coloquei isso aqui como se fosse um quebra de linha mas esse comando todo esse comando aqui na verdade é um único comando isso aqui na verdade está aqui em cima outro exemplo vamos supor que você queira print a raiz quadrada de colchete é isso daqui então o que ele vai fazer ele vai pegar oito e jogar aqui oito aqui é um é um inteiro não é um string mas ele vai ele vai ser impresso da mesma forma ele vai virar um string quando chegar aqui então oito vem para cá a raiz quadrada de oito aí o segundo argumento eu quero exatamente calcular a raiz quadrada de oito note que esse cálculo aqui está sendo feito dentro da dentro do método format ou seja você não precisa definir uma variável cuja raiz quadrada é oito depois jogar aqui você faz isso direto Python tem muita flexibilidade essa flexibilidade permite você escrever vários comandos em uma única linha você não precisa definir uma variável igual a raiz quadrada de oito depois colocar o valor da variável e jogar a variável a gente já entende que essa conta retorna raiz de oito e vai retornar de que forma vai retornar com quatro casos decimais um, dois, três, quatro se você não quiser escrever dessa forma flutuante você também pode escrever usando notação científica então por exemplo vamos supor que x é isso aqui print x igual terminou em formato x o que eu estou dizendo eu quero que você escreva agora esse valor de x com duas casas decimais mas em notação científica e então ele vai escrever com duas casas decimais aqui mas vai transformar esse número em notação científica se você tivesse colocado f ele não ia escrever assim ele ia escrever como se escreve o flutuante dessa forma mas quando você colocou e ele entende o que você quer que você que o número seja impresso com duas casas decimais sem notação científica deixe-me fazer uma ressalva aqui que tudo isso é simplesmente para você imprimir a saída de um problema quando a gente faz contas obviamente você não vai aproximar valores para fazer contas cálculos matemáticos porque se você aproximar você está cometendo erros de aproximação mas se você começa a aproximar muito uma conta durante os cálculos no final você vai ter um erro muito grande chamado erro de truncamento você começa a truncar os números e você vai perdendo a precisão no final você tem um erro enorme então isso aqui é simplesmente para reportar o seu resultado final vamos supor que o seu programa faça lá 100 tipos de contas diferentes você quer reportar o resultado final com duas casas decimais vai você reportar usando esse método formato ótimo vamos para a sessão da mão na massa se vocês olharem lá no Classroom vocês vão ver que eu atualizei a lista de exercícios dessa semana eu botei mais alguns exercícios e agora a gente vai tentar fazer o exercício 1.6 qual é a ideia? eu quero que você escreva um programa onde ele vai ter onde ele vai ler um stream que esse stream pode ser uma palavra ou uma frase que não faz e eu quero que o programa me diga quantas vogais diferentes esse stream tem mas eu quero que você faça isso de modo que maiúsculas e minúsculas de uma mesma vogal conte com uma única vogal por exemplo se tiver o seu stream e tiver A maiúscula e A minúscula esses dois contam com um vogal só então por exemplo vamos supor que você tenha esse stream eu amo Python aqui você tem se você contar tem cinco vogais E U A O e O de novo cinco vogais mas o O está repetido então vogais diferentes na verdade só tem quatro então nesse caso o programa deve retornar para mim que esse string tem quatro vogais diferentes isso aqui está lá no seu class eu sugiro que você agora vá lá e pegue porque eu vou colocar aqui no slide a parte do operador onde a gente falou sobre isso então para fazer esse exercício você pode usar esse operador in então tente fazer esse exercício agora usando esse operador in e no final eu vou mostrar pelo menos duas formas de fazer de resolver esse problema em geral não tem uma única maneira de fazer o problema tem várias eu vou mostrar duas e pode ser que você tenha tenha feito de outra forma não tem nenhum problema o que existe é formas mais eficientes que são mais rápidas ou por exemplo tem a alocação de memória melhor do que outras mas para programas simples em geral existem várias formas de fazer que são equivalentes eu vou fazer com vocês agora uma maneira na verdade eu vou apresentar duas maneiras de fazer esse programa obviamente não é a única e eu vou fazer usando só o que a gente aprendeu até agora principalmente envolvendo condições esse exercício é para a gente tentar para a gente utilizar principalmente a parte de condições então vamos fazer o seguinte vou pegar um stream qualquer eu amo Python ok e aí vamos fazer o seguinte olha o programa que eu quero não deve fazer diferença entre minúsculos e minúsculos então nesse caso talvez a maneira mais rápida mais fácil de fazer isso é transformar todo mundo para minúsculo então vou definir uma outra variável S1 que vai ser a variável uma dica aqui quando você define o objeto e você quer usar um método desse objeto você bota objeto ponto e aí você escreve as primeiras letras do método e dá um tab no seu teclado se ele reconhecer o método ele vai completar a palavra para você então esse método como nós vimos vai transformar todas as letras maiúsculas em minúsculos tá aí eu amo Python então foi S1 é agora meu esfri original mas agora com todas as letras minúsculas como eu quero contar quantos vogais tem eu vou definir uma variável que vai guardar essa informação vou supor que eu vou definir uma variável n vogais que inicialmente ela deve ter um valor zero porque se não tiver eu estou fazendo isso porque se não tiver nenhuma vogal eu quero que ela retorne zero e aí eu vou colocar condições então primeiro eu vou fazer um programa que vai testar se eu vou testar todos os vogais e ver se os vogais estão na palavra então if a e agora eu não preciso mais preocupar com o maior extra minúsculo porque todos são minúsculos in S1 e aí o legal do in é que o in ele vai retornar true pra você a primeira vez que ele encontrar uma vogal então se a vogal estiver repetida ela não vai ser contada e aí como a gente aprendeu a gente aprendeu que a gente coloca if condição em S1 ele vai testar essa condição e eu vou colocar quando eu dou enter ele já coloca o espaço pra eu colocar o comando que vai estar dentro do bloco só que tem um detalhe se você se o comando que você vai dar pra aquela condição for true se aquela condição for muito curta muito pequena você pode deixar tudo na mesma linha então eu vou deixar na mesma linha esse comando inicialmente eu deveria fazer n vogal igual a 1 ou seja se a tiver em S1 a a a a letra vai ser 1 eu vou contar que já tem um vogal mas como eu falei como esse comando aqui vai ser o único comando do bloco if só tem esse ele é curto eu posso deixar na mesma linha deixando a mesma linha mas só façam isso se você tiver só um único comando e um comando simples se não você tem que montar o seu bloco if e agora eu vou fazer o seguinte vou repetir repetir isso daqui vou repetir isso aqui pra e só que aqui que eu vou fazer isso ou seja isso aqui lembre-se isso aqui é a mesma coisa de n vogal igual a n vogal mais 1 ou seja se tiver a esse n vogal vai ser 1 isso aqui vai retornar true e ele vai fazer n vogal igual a 1 se tiver e ele vai pegar o valor que o n vogal já tinha anteriormente que vai ser 1 e vai somar você vai ter 2 vogais se não tiver a esse n vogal não vai ser 1 vai continuar sendo 0 mas se tiver e ele vai pegar 0 e vai contar somar mais 1 e aí vai contar 1 ou seja cada condição dessa só vai ser executada se isso aqui retornar true e agora ficou fácil é só fazer ctrl c ctrl v pra as outras vogais e cada vez que for true ele vai somar mais 1 e aí você vai ver que esse programa tem muito IFs que não é ideal é algo clássico se você precisar usar IFs você vai usar IFs mas o ideal é você evitar muitos IFs no seu programa se puder porque isso deixa o seu programa mais lento então vou botar mais um IF aqui agora IF então cada vez que ele encontrar uma vogal ele vai somar mais 1 então se n vogal ora se ele não encontrar nenhuma condição dessa como true isso quer dizer que não tem vogal isso quer dizer que o n vogal essa variável n vogal não vai ter seu valor alterado e vai continuar sendo 0 portanto se for 0 e atenção aqui estou usando o operador de comparação de verdade se n vogal igual a 0 então vou imprimir não há vogal então está aqui note que aqui quando eu trouxe o cursor para cá eu fechei minha blog eu posso usar por exemplo se não se for 0 não há vogal se não ou seja qualquer outra condição que não seja n vogal igual a 0 imprima a eu vou colocar a frase mas pode ser qualquer coisa só para ilustrar só tem tem vírgula n vogais e aqui ele vai imprimir a variável vogal e vou continuar com o vogais e agora eu vou rodar n vogal a variável n vogal só que tem um erro aqui isso ótimo n vogal obrigado está aí a frase tem quatro vogais como esperado ela tem uma duas três ela tem cinco vogais mas como o está repetido ela não conta isso aqui é automaticamente feito aqui tem que alterar a primeira linha porque você escreveu n vogais deu certo porque o n vogal foi falado como tem o a ele declarou que é um exatamente isso exato obrigado então n vogal tem quatro vogais eu vou testar isso aqui agora eu vou colocar x y z t 21 está aí e agora obviamente aqui ele tem que retornar zero ele tem que retornar aqui não há vogal não há vogal então nesse caso aqui olha o que ele fez ele testou todas as condições viu que nenhuma era true portanto como nenhuma é true o n vogal não foi aumentado de ruim em nenhum caso e continuou sendo zero tá essa é uma maneira de fazer alguém fez assim ou não? alguém fez parecido com isso? joia tem tem uma outra maneira de fazer um pouco mais econômica note que isso aqui aqui você tem muitos IFs vamos tentar diminuir esses IFs para diminuir esses IFs vamos voltar para o que a gente viu da associação entre variável booleana e inteiro quando você quando você tem um booleano o booleano é associado no inteiro da seguinte forma false a gente sabe que é zero e qualquer coisa que a gente tem zero é true mas se você converter um booleano inteiro o false vai ser zero o true vai ser um então se você por exemplo somar true mais true é como se você estivesse somando um mais um então isso aqui vai retornar dois se você somar true e false ele vai retornar um porque false é zero e se você somar false e false vai retornar obviamente zero então vou fazer o seguinte eu vou agora definir uma variável n e aí eu vou testar fazer todos esses testes mas em única linha porque eu sei que se eu colocar por exemplo vou escrever a in s1 ele vai retornar false que é equivalente a retornar zero então vou fazer o seguinte n igual a a em s1 que vai retornar true ou false ou seja vai retornar zero ou um b mais que b e e o o o e aí agora você vai fazer essa soma toda vez que isso aqui retornar true ele vai somar um toda vez que retornar false ele vai simplesmente somar zero e aí eu posso colocar no final simplesmente essas duas condições ou seja eu substituo todos esses ifs simplesmente por esses dois vou imprimir aqui só pra gente ver o que acontece page n ele retornou zero ou seja eu poderia retornar no avogal aqui eu vou botar amor e vai retornar dois dois lugares diferentes então você vê que é uma maneira muito mais econômica de fazer usando associação entre booleano e inteiro ok